Música Nesta semana, a dona Neuza passou por uma cirurgia na região do lábio superior para remover um carcinoma, que é um dos tipos de câncer da pele. Foi a terceira vez que ela teve o diagnóstico da doença no período dos últimos 4 anos. Tudo começou com uma mancha na perna. A dermatologista fez a biópsia e indicou a cirurgia. Algum tempo depois, a professora aposentada percebeu um sinal no couro cabeludo e viveu todo o processo novamente. Agora está com 4 pontos perto da boca, mas livre do perigo. Apesar de sempre ter evitado o sol, dona Neuza é descendente de alemães, italianos e portugueses e tem a pele muito clara e sensível. Eu procuro, com a idade que eu estou, 78 anos, cuidar muito da minha saúde. Me sinto ótima, porque eu faço tudo normalmente. Eu acho que são coisas que acontecem, que a gente, é um conselho que eu dou a todos que estiverem assistindo esse programa, se previnam, porque o sol é muito benéfico, mas ele traz muito benefício também. O câncer da pele é o tipo mais comum da doença e representa mais da metade dos diagnósticos de câncer. No Brasil, são registrados cerca de 120 mil novos casos por ano e o principal fator de risco é o sol. O uso de protetor solar é indispensável, assim como evitar exposição ao sol entre as 10 horas da manhã e às 4 da tarde, quando é mais prejudicial. Segundo a dermatologista Isa Botene, há mais de 10 anos é realizada em Jundiaí uma campanha para prevenção e diagnóstico de câncer da pele. Só no ano passado, compareceram mais de 600 pessoas e algumas delas foram encaminhadas para tratamento da doença. A próxima edição do evento está marcada para este sábado, dia 30. É importante salientar que não vai ser tratado nenhum caso neste próximo sábado. É uma campanha de prevenção e diagnóstico precoce de câncer da pele. E os casos suspeitos ou mesmo clinicamente indicativos de alguma alteração vão ser encaminhados para agendamento no Ambulatório de Especialidades da FMJ ou mesmo na Secretaria Municipal de Saúde. Legenda Adriana Zanotto